O presidente do Banco Central, Elon Goldfein, participou hoje de um painel sobre metas de inflação durante os encontros de primavera do FMI e do Banco Mundial aqui em Washington. Ele afirmou que é preciso equilibrar os estímulos à economia no curto prazo e manter a atenção para seguir com inflação baixa no médio prazo. O presidente do Banco Central também defendeu a comunicação mais eficiente com os agentes econômicos como estratégia que tem ajudado o BC a atingir as metas inflacionárias. Elon Goldfein também falou sobre a interação entre política fiscal e política monetária. Disse que quanto melhor a política fiscal do governo, melhor a política monetária trabalha. Mas defendeu que a política monetária não deve ser constrangida pela fiscal. O presidente do BNDES, Diogo Oliveira, e o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, também participam das reuniões do FMI. Guardia se reúne nesta quinta com ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais do BRICS, assim como do G20. De Washington, nos Estados Unidos, Paola Diorte.